O Pião Olá, está no ar o Papo de Mãe. Hoje vamos falar sobre a personalidade dos nossos filhos. Uma criança ou um adolescente com uma característica bem forte. Pode ser tímido demais, agressivo, comunicativo, medroso. Até que ponto isso é um traço de personalidade que deve ser respeitado e quando que vira um problema? É sobre isso e também sobre a teoria dos quatro temperamentos que nós vamos falar hoje. Veja os destaques do programa. Como é o seu temperamento? Eu sou bem tranquila e feliz. Com o dia a dia a gente fica um pouco estressada, mas no meu normal eu sou bem extrovertida, bem legal. Uma aula diferente que acontece uma vez por semana e dura duas horas. Aqui as professoras estimulam as crianças para que elas sejam mais criativas e menos tímidas. A ideia é melhorar o potencial de cada uma delas, na escola e na vida. Então vieram bater um papo aqui com a gente, mães, com filhos, com personalidades bem marcantes. E a gente vê que muitos irmãos, tendo o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma educação, são diferentes. Só que a Roberta, a Araceli e a Luciana. A Roberta trouxe as meninas. Trouxe as duas, estão ali brincando. A pequenininha está dominando já. Como é que ela chama? Maria Beatriz, a pequena de três anos e Giúlia de sete anos e meio. E por que elas são tão diferentes? O que é mais marcante na personalidade de cada uma? A Júlia é tão calma que ela chega a ser até avoada, sabe? Ela esquece a mochila de natação, por exemplo, toda semana na escola. De tão calma. A Maria Beatriz é o oposto, que eu estou com gastrite nervosa. Vamos tomar banho? Não. Está na hora de comer? Não. E ela fez três anos agora. É a água e o vinho e, como você disse, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. É difícil. Então vamos ver, até se a gente pode dar alguma orientação, eu tenho o mesmo problema. Por favor. E você, Araceli? Quem são seus filhos? O meu é o Guilherme. Ele tem nove anos. Ele é super tranquilo, embora um pouco tímido, tem um pouco de medo de algumas coisas. Que com o tempo eu estou aprendendo a cuidar desse lado dele, né? Deixar ele um pouco mais ativo para as atividades. Essa timidez dele, você acha que é uma coisa que incomoda a ele ou incomoda mais a você como mãe? Olha, eu acho que incomoda mais a mim mesmo. Ele é tranquilo na dele. Quando ele quer conhecer, por exemplo, novos amigos, ele vai. Ele se solta aos poucos, vai pelo cantinho. Mas eu acho que conforme ele vai crescendo, eu acho que ele precisa ter um pouco mais de atitude. E desde bem pequenininho ele tem esse traço de timidez? Bem pequenininho. Agora que ele está um pouco maior, ele melhorou muito. Sim, eu falo, vai lá que eu estou aqui te olhando. Acho que a segurança de saber, ai minha mãe está ali, ela vai me apoiar, é o que está soltando mais ele. É um pouco de timidez e de medo também. Medo, medo. E os seus filhos? É a Bianca e a Lívia. A Bianca de 11 anos e a Lívia de 8. A Bianca ela é bem tímida, reservada. Mas agora eu acho que como ela está entrando na adolescência, ela está, parece que mudando um pouquinho. É, e tem isso, acho que alguns traços também devem mudar, não sei, mas de acordo com a fase, com a idade, com a situação, né? Se mudou de escola, não mudou? Ela está mudando um pouco, se alterando um pouco de vez em quando. A mais velha. É, a mais velha. E a menor, qual que é o traço de personagem? A menor, ela é bem carinhosa, bem amorosa, mas de repente, do nada, ela não pode ouvir um não, porque ela já se transforma. Ela já começa a brigar, ela não gosta muito de um não, né? De ouvir um não. Na verdade, acho que isso até é um desafio para os pais, até na educação, né? Essa história da criança ser contrariada e ela tem que entender que algumas coisas realmente não, ela não pode. Não, vai ouvir muito não durante a vida, então tem que saber desde já que o não existe, né? Mariana, e participa do papo hoje, a psicanalista Ada Morgenstern. E, Ada, a gente já vê bebê, né? Um bebê mais inquieto, um bebê mais extrovertido, que não para quieto, um bebê mais tranquilozinho. Já dá para perceber nos primeiros meses de vida traços da personalidade da criança? Um pouco, acho que dá, né? Porque se a gente, de fato, olhar até num berçário, né? Quando as crianças estão, assim, recém-nascidas, você já identifica crianças que têm um tipo diferente. As mais calminhas, as mais agitadas, aquelas que se ajeitam facilmente, aquelas que demoram para se ajeitar. A questão é que a personalidade das crianças vai se construir, não só com isso, mas como a mãe também vai lidando com esse jeito de essa criança ser. Então, como é que uma mãe lida com um bebezinho que é mais irritadiço? Como é que a mãe lida com um bebezinho que é mais tranquilo? Então, tem muito esse intercâmbio aí que também vai determinar isso que a gente chama de personalidade, que é uma coisa muito ampla. Por isso que, no fundo, até porque a gente fala, tem a mesma educação, o mesmo pai e a mesma mãe, mas isso não funciona porque são pessoas diferentes? E, no fundo, elas deveriam ter um tratamento diferenciado, não sei, até em função da personalidade? Claro, porque a mãe responde de um jeito diferente para cada tipo de criança. Se a gente pegar a mãe de gêmeos, por exemplo, que no mesmo momento, na mesma época, mas são crianças que acabam tendo características meio particulares, as mães respondem diferente, porque a gente, como mãe, tem, às vezes, mais tolerância para alguma coisa, menos para outra. A gente é humano, né? Nesse sentido. Agora, também acho que os filhos são diferentes, porque, apesar de serem os mesmos pais e as mesmas mães, em outro tempo também, em outro momento da vida que cada filho vem. Então, não quero dizer que a gente também, como mãe ou como pai, estamos na mesma condição. A gente está recebendo... E a ordem do nascimento? Você acha que interfere? Vocês acham que interfere, por exemplo, o mais velho, o do meio, o caçula? Isso interfere na personalidade da criança? Ou filho único, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque a gente vai identificar as inseguranças maiores da mãe e do pai no filho mais velho, no primeiro filho, né? Segundo, terceiro, a gente já vê que os pais tiram mais de letra, têm menos ansiedade, né? Eu tive a maior dificuldade, porque eu só tenho um, né? Então, eu sofri muito, minha mãe mima demais ele, então, assim, não me ajudou muito, né? Com a cunhada, com uma amiga que já tem dois filhos, que vai passando uns toques, né? Que aí a gente vai... Que é uma realidade que a gente vê muito hoje, né? Exatamente. No Brasil, filho único, né? E eu gostaria muito de saber quem inventou a frase, ah, quem tem um filho tem dois, quem tem dois, tudo vezes dois. Agora, comigo, eu acho que as coisas foram um pouco ao contrário, porque a minha mais velha é um sossego. A mais nova veio pra sim, mexer o caldeirão de um jeito. Ela tem ciúme da mais velha, a mais velha não tem ciúme dela, então, se a mais velha tá com a mamãe, eu quero a minha mãe, sai, empurra. A mais velha tá comendo, ela come devagarzinho, ela vai e bate, pega a boneca e bate. Mas aí não é coisa de caçula? Não sei, sei lá. Ah, que tem que fazer assim pra entrar também no lugar que já tá. Mas ela não é mimada, que eu não sei se eu também peco. Eu sou muito brava, muito rígida, eu sou amiga, eu passeio, eu brinco, mas eu sou rígida. E eu não sei se de repente com mais amor é mais fácil. Ou mimado por outras pessoas da família? Meus pais moram longe, elas têm contato com os outros avós também, mas assim, não é todo dia, né? Foi pra uma escola rígida, eu pedia pra ficar mais rígida. Não, mas aproveitando isso até, o que que é da personalidade? Ou o que que é até uma coisa de simplesmente não querer obedecer também? Ou que nasce também com o ser humano? Ou o que que se torna uma coisa que precisa ser tratada? Porque acho que hoje em dia também tem muito uma necessidade de fugir um pouquinho do padrão, já tem que ter um diagnóstico e acaba sendo exagerado isso, né? Com certeza, com certeza. Porque se a gente parar pra pensar, a gente, qualquer um de nós é feito de inseguranças, de medos, de dúvidas, não é? Por mais que a gente seja especialista em alguma coisa, a gente não tá isento nem vacinado disso. Quando isso aparece nas crianças, por que que a gente não pode olhar isso como alguma coisa natural? Então, tem as idades onde o medo aparece mais, onde a insegurança aparece mais, justamente no momento onde eles vão vendo que eles estão tendo que entrar no mundo, se virar, ter menos proteção, tá menos próximo das asas maternas, não é? Então, a questão é, quando é que essas características se exacerbam, intensificam, e a gente começa a ver que a criança tem dificuldades em outros setores. Então, quando isso atrapalha na escolaridade, quando isso atrapalha no sono, quando isso atrapalha na socialização, nos amiguinhos, então a gente também tem que fazer essa baliza, não é? Pra pensar se uma característica de, por exemplo, de timidez, ou de agressividade, ou de uma criança que é muito reativa, se isso tá trazendo algum tipo de problema pra ela, ou não. Porque, por outro lado, uma criança reativa, agressiva, ela vai, isso é um traço positivo pra ela na vida adulta, não é? Pra se levar de fora, não pode ser podado, né? De saber o que quer, de poder batalhar pelo que quer, não é? Uma criança muito cordata, às vezes mais na idade adulta, tem muita dificuldade de fazer esse, abrir esse caminho na vida. Qual a dica que você pode dar pra Roberta, que tá enfrentando alguns probleminhas com a mais nova? Quer dizer, ela tem que respeitar essa personalidade, ou, assim, ela tem que impor limites, tem que fazê-la obedecer? É, porque, mas pelo que ela fala, ela impõe os limites, né? Não sei. Impõe muito, ela fica de castigo, assim, muito. Aí, olha, tá bom, e senta, ela fez três anos, ela mesmo vai sozinha, senta no castigo, tá bom. Acho que muitas mães passam por isso. É, né? Eu acho. E o pai, o que o pai faz aí nessa hora? Então, o pai fala, não, tá bom, fica aí, filha, no castigo, tá bom, não, tá bom, ele é muito tranquilo. E eu até acho que a mais velha tem característica dele de ser tranquila. Eu sou ligada nos 220, mas nunca me falaram que eu fosse assim, né? De não vou, não quero, né? A mãe não te contou nada da sua infância? Não, ela disse que eu era mais pimentinha, mas assim, não disse a uma pessoa, não vou fazer com dois anos de idade, não quero, não vou. Eu vou me colocar essa roupinha, não, eu quero de chaia, mas tá chovendo, tá frio. Não, eu não vou colocar calça. Não sei se vocês já passaram por isso, mas como mãe, ou de uma criança tímida, ou uma criança que é mais, né, assim, agitada. Amada, ou até da criança agressiva, tem muita gente também que olha feio para os pais, como se os pais fossem culpados por aquele traço. Mas eu vou falar, eu acho que eu estou apagando minha língua, eu tenho uma vizinha que eu adoro, e o filho dela é exatamente como é a minha mais velha, só que ele tem oito anos. E eu achava que fosse, né, ela fosse uma mãe relógica. Que a mãe não dava educação. Que a mãe não dava educação. Eu acho que acontece muito isso quando olham para a criança e falam, mas a mãe não sabe educar, né? Eu sei que não é isso, mães, tá? Eu sei que não é isso. Mas eu acho que tem uma, vamos chamar assim, uma mania de julgamento, né, das pessoas olharem e julgarem, como se elas não tivessem passado esse tipo de dificuldade, né? E se a gente pegar, todos nós, todas as mães, vão passar por algum tipo de dificuldade, então é muita prepotência. Quanto mais filho, você tem a probabilidade de ter algum assim mais, uma pessoa que é mais velha? E tem aquela fase que eles ficam testando os pais mesmo, né? Parece que ela está testando para ver até onde ela pode chegar, né? Mas aí, o que você acha? Eu acho que, eu diria assim, olha também com um olhar de que isso é uma característica que pode ser positiva na vida dela. Na hora de encarar o mundo, né? Então, que ela pode só exercitar com você agora, com os pais, enquanto ela é pequena. Ela não pode fazer isso no resto do mundo. Tem um detalhe, eu não sei se acontece com vocês. Na escola é outra pessoa. A professora diz que é super boazinha, que obedece. Porque ela pode fazer isso com a criança. Os filhos de vocês também são diferentes? Não é normal. Porque a Lívia vence pelo cansaço, né? Aquela criança que ela... Você fala, ah, tá bom, Lívia. Tanto você falar não, que... Mas eles são diferentes na escola, em casa, ou em uma outra situação? Ou o seu ele é sempre... Não, o meu, assim, realmente, na escola também, olha, ele é um excelente aluno. Mas é tímido. Mas... Essa coisa é tímida. Então, agora ele tá começando a se soltar mais, né? O que ela tava dizendo, no futuro, eu acho que eu tenho que começar a preparar ele agora, né? Pra quando ele estiver mais velho e tiver que encarar o mundo sozinho, pra ele ter uma personalidade mais ativa mesmo, né? E as suas, Luciana? A Lívia, ela vem e se... Ela é totalmente diferente. Em casa ela é uma coisa, na escola ela é outra. Na escola ela é a boazinha. Em casa ela já se transforma. Mas aí é caso de dupla personalidade? Ela já se transforma. É um caso de saúde. É um caso muito de saúde. Ela já é a bravinha, ela já... Agora na escola não, ela é a boazinha. Tem muita criança que é assim, que ela tem uma atitude diferente de acordo com o ambiente? Não, não é só de acordo com o ambiente. Gente, eu acho que esse tipo de coisa, ela tem mais, vamos dizer assim, tranquilidade de exercitar no ambiente familiar. Agora, se ela é uma criança que se comporta de outra maneira fora, e esse é um dos sinais que a gente vai ver se esse tipo de característica é uma característica que tá prejudicando ela no dia a dia, ou não. Ou se ela sabe distinguir, e ela sabe o que ela tem que fazer, ela tá sendo bem educada por vocês, não é? E justamente ela pode exercitar isso ali. Com quem que você tem a intimidade de ficar contrariando, de ficar provocando, de ficar... Ela sabe onde ela pisa, não é? E tem situações em que a criança, ela pode adquirir um traço ali de personalidade passageiro. Quer dizer, por exemplo, a criança que mudou de escola, e numa escola ela tinha uma atitude, e daí na escola nova ela passa a ter outra atitude. Isso pode acontecer? Claro. E daí como lidar com isso até, sei lá, se a criança se tornou agressiva? O que fazer pra que isso passe e ela volta a ser a criança que ela é? Sim, eu acho que essas coisas a gente tem que estar de olho, né? Tem que estar atento quando tem uma mudança de comportamento, e quando é alguma coisa que passa a ser contínua. Uma coisa é você entender que ela está reagindo a uma mudança de escola, reagindo a alguma mudança, sei lá, a família muda de casa, né? Ou alguém muito querido viaja... Comigo aconteceu, ela mudou de escola, a minha filha mudou de casa, tudo ao mesmo tempo. Então tem um processo, né, da criança... Claro, eu acho que a gente primeiro tem que se colocar no lugar delas, imaginar como é que a gente também reage a isso, porque a gente não reage com indiferença quando a gente muda de casa, muda de ambiente de trabalho. A gente não reage, a gente também fica inseguro. E olha, no próximo bloco, um curso para crianças vencerem a timidez. E vamos falar também sobre os quatro temperamentos. O Papo de Mãe volta logo, continue com a gente. Como é seu temperamento? Agressivo, calmo, extrovertido? Extrovertido. Você acha que o temperamento de uma pessoa, ela pode prejudicar ou melhorar o desenvolvimento no trabalho ou com os amigos? Sim, sim. Sem dúvida alguma, pode sim. Interfere bastante. Como que é o seu temperamento? Estressadíssima. Você é estressada? Muito. Mas por que você é estressada? Estou sempre na correria. Você tem filhos? Tenho. Algum filho seu, ele puxou esse seu temperamento de estressada, como você falou para mim? Sim, as duas. Você acha que isso aí tem alguma coisa a ver com o quê? Com o gênio? Ou a convivência? Acho que a convivência. Acho que a convivência. Não sei te dizer se tem alguma coisa genética. Agora você nota que isso aí de repente atrapalha eles em alguma coisa? Em faculdade, ou na escola, ou relacionamento com os amigos? É, e elas são novas ainda, não sei te dizer, mas eu acho que sim, futuramente pode atrapalhar. Ser estressada é traço de personalidade ou é uma outra coisa? Acho que é outra coisa. Pode ser um desequilíbrio emocional ou até essa coisa da ansiedade e tal, são outras coisas. É, eu estava pensando isso, que ela se definiu como uma pessoa estressada, como um caráter, mas acho que é uma reação, né? A essa, vamos dizer, administração das coisas da vida com o jeito de cada um ser. E é engraçado isso de influenciar os filhos, né? Às vezes eu pego a minha filha falando exatamente a mesma frase que eu, né? É, a gente tem que tomar cuidado com o que fala. E agora aqui com a gente está também o doutor Samir Rami, que tem uma formação antroposófica, e vai explicar um pouco pra gente o que é a teoria dos quatro temperamentos, doutor. Bom, a teoria dos quatro temperamentos é uma teoria muito, muito antiga, né? E ela foi, basicamente, eu diria, ressuscitada ou revivida a partir do século passado, quando o fundador da pedagogia Waldorf, o Dolf Steiner, trabalhou muito com os professores, os conceitos dos temperamentos, porque o professor Waldorf, ele precisa e muito ter esse conhecimento, porque ele forma a classe dele de acordo com o temperamento das crianças. Ele agrupa temperamentos iguais, né? O que significa temperamento? Temperamento tem a ver com tempera, tem a ver com cor. Então, significa que cada um tem a sua cor própria, né? A ideia é que nós temos os quatro, são quatro temperamentos, nós temos os quatro temperamentos como os quatro dedos da mão. Se a gente olhar os quatro dedos da mão, a gente vai ver que tem quatro, mas tem um que é mais. Tem um que é um pouquinho mais que o outro. Na natureza, vamos dizer assim, esses elementos, que são quatro, que tem a ver com terra, água, ar e fogo, eles sempre estão em equilíbrio, né? Nas artes, eles também estão presentes, sempre estão em equilíbrio. E a gente vai relacionando, então, cada elemento com o temperamento. E cada elemento vai dar uma característica muito própria. Eu até li recentemente um livro sobre o assunto e dizia das pessoas que buscam... Aí, acho que tem várias definições, mas esse que eu li era o que busca o idealismo, a segurança, o conhecimento e a experiência. Deve ter outras definições. Tem. A gente sempre... Existem várias tipologias, mas para ficar mais simples, a gente poderia definir da seguinte forma. A gente tem dois temperamentos mais extrovertidos, que são colérico e sanguíneo, relacionados, respectivamente, a fogo e ar. E os mais introspectivos, que são o melancólico e o fleumático, que tem a ver com a água e a terra. E tem temperamentos que são hereditários? É. O temperamento, ele, na verdade, eu estava ouvindo elas falarem, o temperamento é um encontro, né? Entre a corrente hereditária e a corrente individual daquele ser que está vindo, né? O encontro de um ser que vem de um encontro daquela família, que traz a própria carga pessoal, né? E encontra a carga genética dos pais, né? Uma coisa importante para falar para vocês, aqui dentro desse programa, é que eu estou vendo que tem crianças pequenas e crianças um pouco maiores, né? Para nós, no conhecimento da antroposofia, da pedagogia volta, do zero aos sete anos, a criança é extremamente aberta. Ela está em formação. Ela está em formação, o que significa que, da mesma forma como uma célula está se reproduzindo a partir de uma imagem de uma célula pré-existente, a criança também, mentalmente, ela imita o meio, ela é muito aberta. Então, a gente não considera muito temperamento antes dos sete anos. Ela estava falando a respeito da filha, que fala exatamente a mesma coisa. A criança até os sete anos, o elemento de desenvolvimento dela, ela é a imitação. Então, com a troca dos dentes, aí, com a troca dos dentes, a gente pode dizer, assim, que a criança está deixando para trás um pouquinho a carga genética e penetrando mais num ambiente mais individualizado. Agora, a carga genética é mais importante ou é mais importante o meio em que essa criança vive? Eu acho que, eu esqueci de falar, o meio também é muito importante, mas tanto a carga genética e o meio, eles são duas, vamos dizer assim, duas resistências a serem vencidas, para que essa individualidade possa vir a se manifestar plenamente no mundo. Então, o filho dela, que já está com nove anos, aí a gente já pode dizer que a personalidade está mais definida. É, já está começando a mostrar, na verdade, para quem e como ele veio para a Terra. E isso de respeitar a personalidade de cada um? O senhor acha também que, hoje em dia, tem um pouco, quem não se enquadra no padrão, todo mundo quer fazer alguma coisa para se enquadrar no padrão? Como é que... É, essa questão toda do padrão, eu acho, considero, assim, meio, um pouco trágica, viu, Mariana? Porque a beleza da vida, a beleza do mundo está nas diferenças. A diversidade. A diversidade. As pessoas querem encaixotar um determinado modelo, e isso faz com que a gente tenha, assim, uma vida muito mais, eu diria, muito menos colorida do que ela pode ser. Se todo mundo tivesse o mesmo perfil também, o mundo não teria graça no evoluir para tantos lados diferentes, né? Então, tem até uma reportagem sobre isso. Tem, tem, sim. Preocupados com o desenvolvimento de determinados traços de personalidade, alguns pais têm levado os filhos a cursos especializados. Mas será que é possível mudar a personalidade? E será que, dependendo do caso, isso é necessário? Veja na reportagem de Rosângela Santos. Olívia é mais agitada. Ela é bem solta, né? Mas o nosso receio é justamente ela acabar ficando taxada na escola e acabar fazendo dessa qualidade um defeito nela. Então, a gente gostaria de enfatizar e tranquilizar ela das características que são pertinentes dela. Nasceu assim. Silvia acha que seu filho Matheus está se revelando um menino mais tímido. O que você está comendo aí de lanche? Festinhas de aniversário, ele chega, demora uma meia hora para se soltar. Festinha dos amigos, amigos da escola, amigos do prédio. Então, ele tem essa vergonha. Até, às vezes, uma festinha no próprio prédio, assim, com todo mundo conhecido, ele fica para fora, demora um pouquinho para entrar, para se enturmar, para começar a brincar e se soltar. Silvia, isso preocupava você? Bastante. Bastante. Porque, de certa forma, eu sou tímido, o pai também, né? Então, a gente fala, não quero que ele fique do mesmo jeito, né? Vamos ver se ele... Porque eu acho que isso impede um pouco a criança de crescer e até o adulto, né? O engenheiro Luiz gostaria que o filho Tiago não fosse tão fechado como ele. O senhor acha que a timidez, assim, ao longo da vida pode atrapalhar? Pode. Eu acho que sim. Uma pessoa que ela tem uma habilidade de comunicação, de se comunicar melhor, eu acho que ela sai muito melhor. Ela se sobressai, né? Perante as outras pessoas. Preocupados com esses traços das personalidades dos filhos, os pais matricularam os três nesta escola. Eu acredito em algumas questões que a gente pode trabalhar atualmente com as crianças. A primeira é a parte de criatividade. O que você acha que microscópio significa? Eu sei. Por quê? Para ajudar a ver os dermes que fazem bacterias. A outra questão é a própria comunicação. E para fechar tudo isso, a parte também de autoconfiança. É muito importante uma criança poder se colocar sem ter medo. Ela está tranquila nesse momento. O curso é extracurricular. Dura dois anos. E o objetivo aqui é ajudar no desenvolvimento da criança de forma interessante, criativa, estimulando o prazer pelo conhecimento. A aula é composta de 80% de parte prática, de atividades, onde as crianças trabalham ou sozinhas ou em grupo. E tem uma participação onde elas têm que expor para o resto do grupo o que eles fizeram, as ideias, como eles criaram as ideias. Cada sala pode ter no máximo 15 alunos, que são orientados por duas pedagogas. São duas horas por semana e a matrícula pode ser feita até a criança completar oito anos. Entre zero e oito anos, os educadores, os pesquisadores, eles comprovam que essa faixa etária é a faixa etária mais rica. É onde acontece o desenvolvimento da criança. E ela, nessa fase, ela está no mar, vamos dizer assim, ela é como se fosse uma esponjinha, né? Ela absorve muito mais fácil, de uma maneira muito tranquila, muito pura. E você consegue trabalhar em conjunto, vamos dizer assim, é uma parceria. Estimular, colocar a criança em contato com a informação, dar novas oportunidades ajuda, mas será que muda a personalidade? Eu acho que sim. A gente consegue atenuar as características, mas mudar a personalidade é difícil. Eu tenho gêmeos, tem um que é mais tímido e o outro é mais extrovertido. E desde pequeno a gente tem que trabalhar com isso, principalmente porque eles têm a mesma idade, para que não tenha frustração de nenhum dos lados, mas cada um, quais são as características? Doutora Vera é psicóloga infantil, atende crianças a partir dos quatro anos de idade. Ela dá assessoria às escolas desta franquia. O principal é a aceitação, entender que essa criança é desse jeito, né? E aceitá-la como ela é. A criança tem que se sentir aceita, ela tem que se sentir compreendida no ambiente que ela frequentar. Isso vai ajudar ela a encontrar o melhor dela mesma, a desenvolver todos os seus potenciais. Obrigada, Alessia. Muito obrigada. Parabéns. Agora a gente vê que os pais se incomodam muito com a timidez dos filhos, né? Assim como vocês ali, também como se só quem é comunicativo fosse se dar bem na vida. Quando a timidez também pode ser respeitada. Claro. E você percebeu que os pais disseram que eles não querem que os filhos tenham as mesmas dificuldades que eles fizeram? Olha, sobre isso, tem uma informação aqui, ó. Segundo psicólogos da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, a mãe tem um papel essencial na timidez de seu filho para o bem ou para o mal. Ela deve estimulá-lo a fazer amigos, mas ao mesmo tempo precisa entender que timidez num grau razoável não é doença, né? E só se torna um problema quando isola a criança do mundo. Criança, sim, corre o risco na adolescência de desenvolver transtornos psiquiátricos como ansiedade e fobia social. Vocês que têm os filhos aí mais tímidos, né? Como que vocês lidam com a timidez deles? Bom, eu, aos poucos, eu tô conseguindo ver esse lado dele, né? Eu vou apoiando ele, olha, vai que eu tô aqui, tô te olhando, mas você que tem que ir. E no caso dele, eu até tava observando, o Guilherme, ele foi ao contrário, até os sete anos ele foi muito reservado. Depois dos sete anos também tivemos mudança de residência, de escola, ele foi se, ele mesmo foi tomando o caminho dele, né? Nas festinhas ele, quando é desconhecido, assim, que ele não conhece ninguém, ninguém, ele fica, ele observa e depois ele vai. Ah, mas isso eu acho que é até natural, né? É, saudável. É, então é porque eu não tinha essas informações, eu fiquei preocupada, né? Achando que ele se tornaria uma criança mais tímida, um adulto, um adolescente, né? Mas acho que até, assim, um tanto de reserva das crianças é importante, até pra construir mesmo a própria privacidade, a sua, seu jeito, respeitar a si próprio, não ter que necessariamente ser uma pessoa, livro aberto na vida, mas, não é? Ter um pouco de noção de privacidade, daquilo que você escolhe, se você abre ou não abre no mundo, né? É verdade. Então, é, o cuidado é legal da parte dele, né? É, com todas essas informações, realmente, ele tá indo num caminho... Você já ficou preocupada de achar que ele precisava de algum tratamento, alguma coisa assim? Já, há um tempo atrás, assim, pelo medo de ir no cinema, nossa, não tem jeito nenhum dele ir no cinema, por medo de escuro, dos trailers, às vezes, de terror, alguma coisa assim... Mas a questão do medo, pode ser por algum trauma, não necessariamente um traje de personalidade? Ou tem gente que fala assim, ah, a pessoa é medrosa, mas pode ter um porquê também? É. Em geral tem, né? É, mas aos poucos ele tá assim, cinema eu não consegui ainda. Eu até respeito, quando vamos no cinema, ah, não, não quero, mãe. Ah, então não vamos, vamos pra outro lugar. Teatro, até tô conseguindo, já fomos algumas vezes, ele tá, aos poucos tá indo. Realmente pode ser algum trauma que eu mesma não consegui identificar qual seja. E olha, a Maria já redecorou aqui o cenário, você enfeitou a minha cadeira, tá no colinho da mamãe, né? Sabe por que ela veio pra cá? Ah, porque ela, ó, virou o sofá ali e caiu do sofá. Ai, mas machucou. Machucou você? Machucou, Maria? Machucou. Depois a gente vai pôr uma almofada naquele chão, porque não podia, tinha que ter uma almofada ali atrás, né? É, mas é, na verdade não tinha que virar o sofá, mas ela fez, virou o sofá, né? Agora você tava falando que a mais velha, ela não é tímida, ela é mais tranquila. Ela tem vergonha às vezes, né? Então pra conversar com alguém, pra cumprimentar alguém, pra contar alguma coisa num primeiro momento. Depois, ela também se solta, ela conversa, ela vai, mas no primeiro momento tem vergonha. Essa aqui não. Você viu que ela já veio aqui, já pulou, ela não tá preocupada se ela tá atrapalhando a gente. Ela não tem nem cinema, teatro. Mas aqui não tá atrapalhando, aqui nunca tá atrapalhando. Eu morro de vergonha no cinema, porque ela conversa com o personagem, ela canta e tal. A Isabel também, outro dia sentou com a Roberta. Outro dia a Isabel, a do meio da Mariana, sentou no meu colo pra assistir... O Rio. É, ao Rio. E ela comentava, e tudo ela comentava, fazia pergunta. Câmbio. Então eu também passo por isso. Mas eu já mentei. Uma outra questão que eu pesquisei aqui, que eu vi muito, é que os estudos recentes mostram que a timidez, ela pode... Ela não é imutável, ela pode mudar, né? A criança menor, ela tem que ser mais tímida, mas depois pode mudar. A criança, que seria a criança mais tímida dos quatro temperamentos, é a melancólica. Eu queria falar um pouquinho sobre melancólica, porque eu acho que melancólica hoje, ele sofre um pouco na nossa sociedade. Todos os meios de comunicação, tudo, enfim, tudo é muito voltado pra extroversão. E ele é o temperamento mais introvertido. E normalmente as mães se preocupam muito, porque ele tem uma dificuldade, na verdade. É uma dificuldade natural de se expressar. Agora, a questão toda é que ele tem uma dificuldade de se expressar verbalmente. É uma criança que leva as coisas pra dentro e tenta elaborar. Ela mortifica, ela fica pensando em x, y, isso, isso, aquilo, e ela fica nesse mundo. Se a gente sabe que existem outras formas que a gente pode trazer pra essa criança, ela pode estudar música em vez de ficar o tempo todo em frente à televisão e à internet. Ela pode escrever, ela pode desenhar, ela pode pintar. Tudo isso são formas de fazer com que a alma se expresse, né? Então isso melhora muito, muito, e na interação. Uma criança dessa, quando chega, ela não chega pra falar, ela chega pra reclamar. Porque tudo que acontece com ela, na alma dela, é sempre muito maior. E a nossa tendência como pais, às vezes, é, ah, deixa pra lá, isso é bobagem, isso não é nada, vai embora, depois, né? E aí a gente afasta a criança. Essas crianças que, de repente, trazem, vamos dizer assim, esse sofrimento na alma, elas estão pedindo o tempo todo pra serem acolhidas. Então, a conversa continua no próximo bloco e teremos também a participação dos telespectadores. O Papo de Mãe volta já. Como é seu temperamento? Você é uma pessoa extrovertida, você... Extrovertida. Extrovertida? Sim. Me fala, você acha que, por exemplo, o temperamento, no teu caso, extrovertida, te ajudou, te ajuda alguma coisa nas suas relações, no desenvolvimento do seu trabalho? Ajuda. Ajuda. Por que você acha que ajuda? Uma pessoa extrovertida ajuda bastante no trabalho. É, transmite alegria, transmite sinceridade, confiança. Essa pessoa que, ela embute muito o seu jeito de pensar, tudo. Então, ela não expressa o que realmente é. Então, acho que ajuda, sim. Você acha que, de alguma maneira, o seu temperamento influencia os seus filhos? Sim. Um deles, sim. O outro puxou um pouco o pai. O pai é estressado, por isso que eu falo. Estresse é meio nervoso, tudo. Um é bem mais tranquilo que o outro. O mais estressado, ele se desenvolve melhor, por incrível que pareça, né? Porque ele acaba tendo mais amigos, ele é mais independente. E o outro, mais tranquilo, ele é mais tímido. Eu percebo mais timidez. Isso deve ser entendido. Se você realmente tem pessoas mais introvertidas que você conhece, de repente acolhe, a pessoa acaba se expressando no meio de outro. Mas ela precisa primeiro ser acolhida, porque ela tem que ter a confiança de onde ela vai colocar os tesouros dela. E a pessoa introvertida também é legal, né? É. Porque parece que só o extrovertido é legal. Ou confiável. O extrovertido pode não ser confiável e o introvertido ser. Então eu queria... Quando a gente disse que ia gravar um programa sobre esse assunto, muitos telespectadores escreveram comentando dos filhos. A gente vê que é um assunto que envolve a personalidade dos pais, das crianças. Então a gente separou alguns aqui para ler, para discutir, para tentar ajudar esses telespectadores, né? Então aqui eu tenho a participação da Eliana Gonçalves, de Maceió, Alagoas. Obrigada pela participação. Ela diz o seguinte, estou com um problema em casa. O meu filhinho de um aninho, ele pode virar tema do programa. Há duas semanas eu estava brincando com ele no jardim de casa, quando o poste da energia da rua pegou fogo. Foi um estrondo, gritaria, faltou luz. O João Gabriel, meu filho, tomou um susto muito grande e foi rápido o suficiente para deixá-lo apavorado. Então ela está preocupada porque disse que de lá para cá ele se tornou uma criança medrosa, tem medo de tudo, tem medo do escuro e ela está super preocupada porque está demorando muito para ele esquecer e está ficando uma criança já limitada, medrosa e chorosa. E ela não sabe mais o que fazer para resolver isso. Então ela quer saber se isso tem a ver com a personalidade dele ou é em função de um trauma. O que a gente pode dizer para a Eliana? Olha, uma coisa que me ocorreu, que às vezes a gente tem a tendência a achar que é melhor não tocar no assunto para o assunto ser esquecido. Então quando ela fala que está demorando para esquecer, me ocorreu pensar isso, que talvez para ser esquecido precisa ser falado. Então o quanto que ela pode e pode explicar para ele o que aconteceu, ainda que ele seja pequenininho, mas as crianças entendem o que a gente fala, é de poder falar para desgastar um pouco essa experiência assustadora e ela poder ser esquecida depois. Olha, e a Juliana de Pernambuco tem uma outra pergunta. Muito obrigada Juliana pela participação. Ela disse o seguinte, vocês deveriam falar sobre os conflitos entre os pais que paralelamente refletem nos filhos. Ela falou que tem ocorrido essa situação com a filha dela e ela sente que pela ação e as atitudes do pai, ele próprio tem feito que ela perca referência de pai e isso é uma perda irreparável para qualquer criança em formação de sua personalidade, que é o caso da minha filha que está com 13 anos. A briga entre os pais, o conflito, a separação ou até mesmo a ausência do pai, isso pode transformar a personalidade de alguém? Eu acho que isso pode atrapalhar, no caso dela ser uma menina com 13 anos, eu acho que o pai seria realmente muito importante nessa fase da vida, a mãe tem razão. E normalmente o que acontece nas famílias, quando acontece isso, se a menina tem um padrinho, se tem um avô, normalmente recorre a eles, a um tio, né? Mas eu não sei nessa situação aí. Acho que tem que ver também como é que está a dinâmica familiar entre eles, né? Porque parece que não está tendo muito limite para esse pai ou a mãe não tem. Os pais não podem envolver os filhos, né? É, nas discussões, tudo isso a gente sabe, é que às vezes a gente também sabe que na hora acaba sendo difícil, né? E a criança ela percebe tudo, mesmo sendo uma adolescente e tal. Com 13 anos está entrando a adolescência, precisa contestar, precisa testar, os pais estão sendo testados, é normal. E eu tenho aqui a pergunta da Luciane Tavares, eu fiquei até com medo do seu comentário, Luciane, olha só o que ela escreveu. Olá pessoal, boa noite, sou uma mãe à beira de um ataque de nervos, tenho um filho Lucas de 4 anos, o meu filho é um verdadeiro popó, bate em todas as crianças, não é tapinha, é soco certeiro. Ele já está com uma psicóloga, eu converso muito com ele para não bater e ele diz, eu quebro no pau, sim, quem se meter comigo? Ele tem 4 anos. E daí ela fala, e no final o que ela diz aqui? Ele é um sonho que recebi, mas está complicado educar, amo muito esse programa. E eu chamo meu filho para ver a galerinha aí e ele diz que vai meter a mão em todo mundo, que todo mundo é idiota. Não, aqui ninguém vai bater a mão, ninguém aqui não, não pode, Lucas, bater é um pote. Quer dizer, a gente está tendo risada, mas não é engraçado, né? Está meio fora de controle aqui. Tem que ver de onde esse menino está pegando esses exemplos, é a primeira coisa. Não é só uma questão do psicólogo, acho que não. Às vezes até da televisão, alguma coisa, está assistindo alguma coisa que não deveria, né? Nesse padrão imitativo a criança vai pegando aquilo que é interessante para ela, nesse caso algo que de repente está fazendo sentido para ela, ela está reproduzindo. E isso de sair batendo também não chega a ser um traço de personalidade, aí ele está com um desvio de conduta mesmo, ele está fazendo uma coisa que não é aceitável. Ele está querendo dizer alguma coisa que precisa ser escutada e precisa ser compreendida e as crianças não tiram isso do nada. De algum lugar, velho? De algum lugar, de alguma sensação, de alguma percepção. E a gente separou ainda mais uma questão, né? E agora eu vou ler a mensagem da Cíntia Lomba. Ela disse o seguinte, ó, me chamo Cíntia, tenho uma filha de dois anos, a Gabriela, que é extremamente pirracenta e a considero rebelde por não obedecer. Converso, ensino, dou amor e acabo me cansando e chamo a atenção, brigo com ela e aí aquela choradeira, fico enlouquecida, ela não obedece nem ao pai, tentamos criar regras e nada. Tenho certeza que estamos errando em algo, mas ainda não detectamos onde está o erro. Por favor, me deem um conselho. Quem que pode ajudar aí? A Cíntia, obrigada pela participação, Cíntia. É o mesmo conselho para a Roberta, né? A minha xarai. Quem que pode ajudar assim? É que eu ia dizer o seguinte, que se o conselho fosse bom, ninguém dava de graça. Até que a gente não tem, né? Inclusive aqui no Papo de Mãe a gente fala, é uma troca de experiências, a gente tenta ajudar, mas assim, receita, a gente não tem muito passada. É, porque cada criança é uma criança, cada mãe é uma mãe e essa relação também é uma criança. de idade, assim, a mãe não pode desistir, ela tem que insistir, continua ali. É porque ela tem dois anos, até os americanos não chamam dos terrible two, quer dizer, até, acho que até três, quatro anos a criança tem essa fase mesmo, mais pirracenta, que é aquela cena que se joga no chão, no chão. É, a impressão que eu tenho é que passa mesmo, que é a idade, né? Não sei. A autoridade em uma criança até sete anos não está nela, está nos pais, os pais têm que saber usar a autoridade. E autoridade dá para se usar de uma forma muito ampla e criativa e lúdica, e não militar, porque o militar realmente só afasta. Então, vamos conversar com as crianças um pouquinho, quem quer falar aqui? Vamos pegar o microfone ali. Ela já fugiu. Ah, ela foi buscar, depois a gente conversa com ela. Segura o microfone. Segura, Julinha. Segura, Julinha. Me fala o seu nome. Julinha. Julinha, você tem quantos anos? Sete. Sete? E você é do tipo que gosta mais de esporte, mais de música, mais de fazer, ir no ateliê, fazer uma aula de artes, assim, que tipo de criança você é? Não, é desse tipo, eu gosto bastante de artes e... Desenhar, você gosta? Desenhar, eu amo desenhar. E eu acho que é só isso. Você faz alguma coisa, balé, natação? Eu faço natação na escola porque é obrigatório. E se não fosse obrigatório? Ela não faria. A gente está pensando num esporte que ela não se decide. Agora, isso da gente ver a aptidão, coisa que a criança gosta, é legal de incentivar ela a continuar naquilo que gosta, né? Muito, muito. Ela parece sensível, ela gosta de desenhar, ou seja, a questão do traço, da forma, da cor, isso tudo amplia a alma. E me fala uma coisa, a mamãe e o papai são bravos? A mamãe é mais brava? Papai, como é que é em casa? Essa pergunta vai fazer. Como que é a personalidade do papai e da mamãe? Quando minha mãe, ela fica brava, ela fica uma fera, mas a maioria das vezes é só com a minha irmã, mas meu pai é mais calmo, ele conversa primeiro. Ah, então tá bom. E a sua mãe briga mais então com a sua irmã do que com você? E cadê a sua irmã? Ah, tá aqui. Vamos conversar com a mãe. Vem cá. Me conta o seu nome. É... Seu nome? Seu nome é minha atriz. E você tem quantos anos? Três. Três, muito bem. Ela fez três, né? Acabou de fazer três. Acabou de fazer três. E como é na escolinha? O que você gosta de fazer na escolinha? Eu adoro desenhar, eu adoro... É... Na escola, na escola. O que você faz na escola? Brincar. E você obedece bastante a mamãe? Uhum. Obedece? Quando a mamãe pede assim pra você tomar banho, você vai na hora? Não. Você vai na hora? Ela que tem que falar. Você vai tomar banho na hora que a mamãe manda ou na hora que você quer? Na hora que eu quero. E me conta uma coisa. Como que é a sua mamãe? Ela é... Ela é... Ela é gorda. O cabelo dela é preto. E ela é uma mãe assim, muito boazinha, muito brava. Como é que ela é? Uma mãe como, assim? A mamãe é muito brava e boazinha. Todas as mães são assim, sabia? A gente vai descobrindo que todas as mães são assim, né? E o papai, como que é o papai? Ele é bravo e feliz, mas... Mas ele também briga. Também briga. Mas é só quando você faz coisa errada, né? É. Ah, então tá bom. Ou seja, sempre, né? E o seu nome? Guilherme. O Guilherme tem quantos anos? Nove. E você, Guilherme, como que é na sua escola? É legal, divertido. E você, assim, você é o tipo que gosta mais do quê? Você gosta de esportes ou você gosta mais de uma leitura? Gosta de estar com os amigos ou gosta de estar sozinha? Esporte e música. E você é mais quieto, assim, ou é falante? Como é que você é? Os dois. Os dois? Tem situação assim que você fica com mais vergonha e tem situação que não, né? Mas você acha que você é mais do tipo envergonhada ou não? Não. E você é vaidosa? Você gosta de mexer, tô vendo pra sujar no cabelo, né? Gosta sempre de arrumar o cabelo? Sim. E agora me conta como que é a sua mamãe? Minha mãe é calma, divertida, sincera. É gostoso ouvir os filhos falando, né? E o papai, como que é o papai? É engraçado, legal, alto. É. Alto. Forte. E como é que é ser filho único? Você gosta? Eu tenho uma filha única também. Ele passou da fase de pedir um irmãozinho ou não? Nunca pediu. Não, nunca. Olha, tia, ó. Eu falo que às vezes, ah, eu vou adotar uma criança. Não, tá ótimo assim. E as mães se emocionam. Ah, é. Eu sou muito emocionada. Não, mas é, porque aqui nessa situação do programa, eles às vezes falam coisas que em casa eles nunca falam. Não falam. Ele fala bastante. É mentira. Então, agora passa para... E o seu nome? Lívia. Lívia, você é a filha da Luciana, né? Você tem quantos anos? Sete. Sete. E vocês fizeram hoje umas dobraduras? Me conta o que vocês fizeram aqui hoje. Um passarinho. Você gostou? Gostou de ficar aqui no Papo de Mãe? E você? Como que você é na escola? É um pouco a danseira. E na sua casa, como é que são? Como é que é a sua família? Me conta. O papai, a mamãe, a sua irmã? Quem que é mais falante? Quem que é mais tímido? Como é que são as pessoas? É minha irmã mais chata. Chata. Depois você vai ter o seu direito de resposta, tá? E o papai e a mamãe? É, eles são um pouco legais. Mas você é obediente? Mais ou menos. Mais ou menos. A mamãe dá muita bronca? E o papai? Mais ou menos. E você? Como que você é, Bianca? Conta um pouco pra gente. Como você se define, assim? Sou legal, divertida. Você é mais extrovertida? Você é mais tímida? Como é que é? Mais tímida. E tudo bem, assim, você acha que as pessoas ficam... Às vezes o fato de ser tímida, as pessoas ficam querendo muito, te falando muito, ai, você é muito tímida, eu fico, isso é chato, como é que é? Não é tão chato, mas... Isso te incomoda ou não? Segura o microfone, é chato. As pessoas ficarem falando, ai, você é tímida ou não? Pra você tudo bem? Tá tudo bem. Você tem amigas na escola? Tem. Você tem amigas? Que bom. E essa coisa, quando você fala que você é tímida, por que você fala que você é tímida? Eu não falo muito. É difícil a gente ficar perguntando, é chato, né? E o seu pai e a sua mãe, e agora você tem direito de falar da sua irmã também, como é que são? Ela é legal, às vezes. Brava. Meu pai é legal. E é bravo também? Todo pai e toda mãe é legal e é bravo também, porque tem que ser também, né? E a Ada, tem algum site que você queira divulgar? Não, só gostaria de agradecer o convite de estar aqui, foi um papo muito prazeroso, acho que é muito gostoso poder fazer essa troca e poder, enfim, tirar alguns, a gente quebrar alguns mitos, né? E poder dizer pra cada uma, olha, usa a tua intuição, vocês como mães, né? Sabe muita coisa, até nem sabe que sabem tanto, né? E poder olhar pra cada um do jeito que cada um é, né? Principalmente quem tem mais filhos, de tomar esse cuidado de não fazer sempre uma comparação, mas de poder entender que são indivíduos diferentes e que vieram em momentos diferentes e que também estão dentro da fantasia da gente, em lugar diferente também, né? E o telespectador que tiver dúvida pode escrever o site do Papo de Mãe, que a gente... Pode me encaminhar, que com o maior prazer eu continuo essa conversa. E convido a todos pra participarem do chat, que começa logo após o programa, pra conversar com o pessoal do Brasil todo e eles vão fazer perguntas também, tá bom? O chat no site do Papo de Mãe. E o doutor Samir, tem algum site? Olha, eu confesso, eu não tenho o site. Na verdade eu tenho duas profissões, eu sou médico, eu sou músico também, sou maestro, tenho uma orquestra de cordas. Olha só! A gente toca em um hospital e existe lá um site que é www.orquestradolimiar.com.br E toca em hospitais? Em hospitais, é um programa de música nos hospitais. Você respeitou a sua personalidade e o seu temperamento? Foi possível ser médico e músico? É, foi possível ser médico e músico. Mas eu gostaria, eu não conhecia o programa, eu gostaria de dizer assim que é fundamental, os filhos são uma bênção, né? E assim, a gente aprende muito com os filhos. Eu sou pai, tenho três filhos, claro, né? Estão todos mais ou menos criados. A menor já tem 21, já não depende tanto da gente. Mas é assim, é uma das melhores e maiores experiências que a gente pode realmente passar na Terra, é passar pela maternidade, a paternidade. Por isso que é importante um programa onde haja troca, onde realmente uma mão sabe ajudar a outra. A Ada tem filhos também? Tem, já tenho netos. Já tem netos. E que é a segunda bênção maior da vida. Como chamam os netos? O mais velho chama a Sami e tem duas gêmeas, a Carol e a Ana. Ah, então vejo da vovó. E o doutor Samir, que tem um livro aí pra sair, quando sair você avisa, a gente coloca no site. Espero que até o fim do ano eu possa estar fazendo um livro bem didático a respeito dos temperamentos, o que a gente pode estar fazendo com as crianças. Mas, porque eu queria lembrar uma última coisa, criança é movimento, viu? Criança é movimento, então a gente tem que ir atrás de atividade pra essas crianças, atividades que preencham. Mas não é só preencher o tempo não, é preencher a alma, sabe? Dá sentido a fazer com que as crianças sintam onde existe, na verdade, algo que as preencha também. Isso, na verdade, ajuda muito na relação. Depois pode já fazer uma dupla com o Ricardinho, ou se você quiser, ele encerra o programa hoje. Já vai encerrar, doutor Samir. É preciso de outros músicos, né? Não, não, não. Dá uma canjinha pra gente, olha. Então, a partir de agora, o Papo de Mãe continua no nosso chat. Estaremos lá conversando com os telespectadores sobre o tema de hoje, sobre as personalidades. Até as 9 horas da noite no chat. E o próximo programa, domingo que vem aqui na TV Brasil, vai ser sobre mudanças. Mudar de casa, de escola, mudanças dentro da família. Como os filhos lidam com isso? Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br Semana que vem tem mais. Até lá. Até. E quem quiser dançar, pode dançar. Papai, me presta o cargo. Papai, me presta o cargo. Tô precisando dele pra levar minha garota ao cinema. Você pediu? Papai, não cria um problema. Na minha idade você pintava o sete. Mamãe tem ódio de uma tal Elisete. Aqui em casa é impossível namorar. Então, qual é a sua? Eu só quero um carro. Meia hora no seu carro. Como eu bem? Papai, eu não fumo. Papai, eu não bebo. Meu único defeito é não ter medo de fazer o que gosto. Papai, eu aposto. Não tem problema. Aqui é tudo a prova de criança, viu? Não quebra o copo. A criança não se machuca. E que bom que ela não se molhou. E que bom que ela não se machuca.